A dívida pública federal caiu quase 2% em janeiro na comparação com dezembro do ano passado e ficou em 3 trilhões e 53 bilhões de reais. Contraída pelo Tesouro Nacional para financiar o déficit orçamentário do governo, ela é a soma das dívidas interna e externa do país. Para 2017, o Tesouro Nacional manteve a previsão anterior. A estimativa é que a dívida pública federal encerre o ano num patamar entre 3 trilhões e 450 bilhões de reais e 3 trilhões e 650 bilhões de reais. Estamos distante desse intervalo indicativo porque temos 11 meses à frente. Então, conforme façamos emissões líquidas na maior parte dos meses subsequentes e tenhamos a apropriação de juros, a expectativa é encerrar 2017 dentro deste intervalo. Para conter a trajetória de crescimento da dívida pública, o governo federal tem adotado medidas de curto, médio e longo prazos, como a emenda à Constituição, que estabeleceu um teto para os gastos públicos, e a proposta de reforma da Previdência. O relatório divulgado hoje revelou também que o número de cidadãos que se cadastraram para investimentos em títulos públicos do Tesouro Direto foi recorde para um único mês e atingiu o maior nível já registrado. O número total de investidores que temos hoje no programa do Tesouro Direto se aproxima de 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 198 mil, 803 investidores estão cadastrados no programa do Tesouro Direto. Esse crescimento foi de 84% em 12 meses.